Oi gente linda que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Primeiro vídeo do ano, vim gravar pra vocês aqui mais um diário de gravidez Eu sei que tá bem atrasado, né? Esse primeiro vídeo do ano, mas é porque essas primeiras semanas do ano eu passei muito mal Tá? E eu vim contar pra vocês aqui um pouquinho Então já clica no like e bora pro vídeo! Então pessoal, essas primeiras semanas do ano eu passei muito mal Porque tá muito calor aqui no Rio e eu tenho tido queda de pressão, tá? Então assim, eu fico com muita fraqueza, meu ouvido fica pitando, minhas pernas bambas No começo eu tava achando que era questão de alimentação Enquanto eu ficava sem alimentar, eu sentia minha pressão baixar Só que agora eu comecei a perceber que não é só alimentação Às vezes eu tô alimentada e faço mal mesmo assim, por conta do calor Então pessoal, eu vou contar pra vocês um episódio que aconteceu, tá? Referente a essas quedas de pressão que eu tô tendo Eu acordei um dia, 9 horas da manhã É o horário que eu tenho o costume de acordar mesmo, tá? Desci pra levar o cachorro na rua com o Renan E resolvi no mercado comprar pão, né? Eu nem cheguei a subir de novo, eu só deixei o cachorro com ele Ele subiu e eu fui pro mercado comprar pão Nisso que eu cheguei no mercado, faltava 15 minutos pro pão sair Eu resolvi esperar, né? Pra sair quente E aí, enquanto eu esperava, como no mercado tava muito abafado Muito quente por causa do forno Eu comecei a passar mal Comecei a me sentir muito fraca Sensação de desmaio, o ouvido apitando Minha perna bamba Aí uma moça começou a perceber que eu tava passando mal Porque eu não conseguia nem falar A moça começou a perceber que eu tava passando mal Ela era do prédio aqui onde eu moro Resolveu chamar meu marido E enquanto isso, as moças do mercado acabaram me acudindo, né? Me botou sentada Botou um ventilador em cima de mim Me deu água E aí, aos poucos, eu fui melhorando Comi um polenguinho também na hora Que foi a primeira coisa que veio na minha cabeça Pra poder subir um pouco, né? Botar um sal na boca E aí, comecei a melhorar Me senti melhor Renançoar me buscar E eu vim pra casa Então eu tava achando que era por causa disso, né? Ficar muito tempo em jejum Com isso A minha pressão caía Só que não é Porque Há poucos dias Eu já tinha tomado café Já tinha feito tudo E aí eu fiquei em pé um pouco Comecei a me sentir mal Sentava de novo Aí melhorava Quando eu levantava Começava a passar mal de novo Sentava de novo E aí tive que comer um biscoito salgado Pra poder a minha pressão regularizar, né? Porque eu tirei a pressão Tava 11 por 4 Aí eu comi um biscoito salgado Esperei um pouco Depois minha pressão já tava normal 12 por 8 Então Não é só Não era só questão de alimentação, né? De ficar em jejum Por algum tempo Mesmo que seja mínimo Era questão também De calor, né? Porque tá muito quente aqui no Rio Muito quente mesmo Tá fazendo 37 graus Né? Sensação térmica Deve ter uns 50, 60 graus Porque do jeito que tá Não tá dando É... E aí Eu tô com 15 semanas, tá, gente? Hoje 15 semanas É quase 4 meses completo, né? Porque o pessoal tem muita dúvida Nessa questão da contagem, né? Quando eu completar as 16 semanas Eu completei os 4 meses inteiros 16 semanas e um dia Já tô no quinto mês No início do quinto mês, né? É... O Chá Revelação é esse mês Dia 21 de janeiro Tá? No outro vídeo Eu tinha falado pra vocês Que seria dia 13 Mas eu não consegui vaga Então vai ser dia 21 de janeiro Eu pretendo filmar os preparativos Pra vocês e postar aqui Filmar também o Chá um pouquinho A revelação e postar também pra vocês, tá? Então acompanha tudo Já se inscreve aqui no canal Que vai sair muito vídeo aí Referente ao Chá É... Eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês Sobre os sintomas Que eu tô sentindo nesse período, tá? De terceiro... Final do terceiro mês E o quarto mês Então Eu passei a sentir enjoo Que antes eu não tava sentindo É... No... Até o segundo mês, né? No primeiro e segundo mês Até o terceiro mês quase todo Eu não senti enjoo E hoje em dia eu sinto, tá? E aí eu tomo um remédio Que meu obstetra passou E eu melhoro, tipo, em duas horas Então, assim É um enjoo Mas também não é uma coisa Que fica me matando o dia todo, não É... Senti muita azia No início do quarto mês Mas agora eu não tô sentindo mais Gases, muito Respiração muito ofegante Até pra falar Eu fico morrendo a vida toda, tá? Eu fiz uma luta chamada Translucência no Cal Quando eu tava com 12 semanas Pra ver... É... Essa parte da nuca aqui do bebê, né? Eu não sei direito Pra ver se ele já tem alguma Má formação pré-definida, né? Tipo síndrome de Down Alguma coisa assim Aí deu tudo certo Não tem... Não tem nada Então, pessoal Essa é a outra que eu fiz Com 12 semanas Da Translucência no Cal Como vocês podem observar Meu neném é bem preguiçoso Tava dormindo, né? E se espreguiçando várias vezes É... Vou falar um pouquinho pra vocês também A respeito do meu sangue, tá? O meu sangue é A Com fator RH negativo, tá? E pra quem não sabe Quem tem fator RH negativo, né? E tá grávida E o seu parceiro é positivo O primeiro filho Não tem risco nenhum A gente tem que fazer todos os exames ali Tomar uma injeção Até 72 horas Após o seu primeiro parto Pro seu segundo filho Não vem com nenhuma Má formação congênita, tá? Ou até problemas de... Relacionado a sangue, né? Que dá um nome Doenças hemolíticas Se eu não me engano Se estiver certo Eu vou botar o nome aqui Mas eu acho que é doenças hemolíticas Então, gente Corrigindo Eu não sei se... Eu falei aqui que é risco zero Mas eu não sei se é risco zero totalmente, né? Eu sei que O problema é do segundo filho em diante O primeiro A princípio Você faz o acompanhamento Do seu fator sanguíneo Pra poder ver se é compatível Com o fator do bebê e tal Mas você... Mas até então o médico fala Que não tem perigo Mas, né? Eu não sei... Não tenho... É... Propriedade pra falar sobre isso, tá? Só que o primeiro exame Que eu fiz referente a isso Deu negativo, tá? Então É o exame que mede A compatibilidade Do sangue do neném com o da mãe E deu negativo O médico disse Que isso aí pode alterar Conforme o tempo Por isso que eu tenho que fazer Mais de uma vez esse exame Mas até então Com esse negativo Significa que O sangue do meu neném É compatível com o meu sangue Então se eu sou negativo Provavelmente ele também é Tá? Mas isso aí pode mudar Porque É muito engraçado Eu vou até explicar um pouquinho Pra vocês aqui É o seguinte Quando você faz o exame De sexagem fetal, né? Eu não sei se vocês já pararam Percebem isso Mas Funciona da seguinte forma, né? Você tira pelo sangue Você descobre A sexagem pelo sangue, né? E aí Se for menino Acusa que tem O teu sangue Hormônios masculinos E se for menina Não acusa nada Porque Você já tem O hormônio feminino Então já tá presente ali Então não acusa Nenhum hormônio diferente, né? E essa questão Do fator negativo É a mesma coisa O meu sangue Já é fator negativo Então quando eu faço Um exame de sangue Pra saber A compatibilidade Com o meu bebê Se ele fosse positivo Acusaria Né? Eu não sei o nome Mas tipo Vestígios de sangue Positivo No meu organismo Como acusou negativo É... Identifica, né? Que ele é negativo também Mas como o neném Ainda tava muito novinho Quando eu fiz o exame Isso pode mudar Porque pode Não tá acusando ainda Então por isso Que você faz o exame Pelo menos Umas três vezes Durante a gestação Isso pra quem tem Sangue Fator negativo, né? A mãe que tem sangue Fator negativo E o pai positivo Mas é isso Deixa eu ver aqui Mais o que eu separei Pra falar pra vocês Então, gente E aí se vocês souberem Mais alguma coisa Referente a isso Comenta aqui embaixo Que é até bom, né? Pra eu ficar sabendo Pra outras pessoas Ficarem sabendo também, tá? É... Sobre a questão Do sexo, né? Agora falta um pouco O risco da revelação Eu tô muito ansiosa Tá? É... Não tenho mais Como agora tô muito ansiosa Já não tenho mais intuição Do que é Nenhuma É... Não tenho mais noção nenhuma Tudo eu acho que é sinal Mas eu acho que não tem nada a ver É... Primeiro eu achava que era menina Depois passei a achar que era menina Agora eu já não acho mais nada É... A gente tem uma guardiã do segredo Que é uma amiga nossa, tá? Da faculdade Era da faculdade, né? Agora é amiga da vida já Porque já passou Já acabou a faculdade Faz tempo É... Ela mora longe daqui Tá? Então assim O segredo tá bem guardado Ela já sabe desde 11 de dezembro Se eu não me engano 10 ou 11 de dezembro Então já tem bastante tempo Que ela sabe É... E a gente não tem noção nenhuma, né? Então a gente vai descobrir no chá Vocês vão ficar sabendo também Porque a gente vai... Vou postar vídeo aqui pra vocês Então, pessoal É isso, né? Agora eu tô no segundo trimestre Da gravidez, né? Que eu tô começando a entrar agora Quase no quinto mês, tá? Eu vou fazer chá de bebê também E aí mais pra frente A gente vai falar melhor Sobre isso tudo Mas esse vídeo é bem rapidinho Só pra poder explicar Pra vocês mesmo Como que eu tô me sentindo Como é que tá agora É... O primeiro trimestre Foi muito tranquilo O segundo trimestre Se eu tivesse que decidir agora De ter um segundo filho Talvez eu já não queria mais Porque tá complicado Mas eu acho que isso aí Vai mudar, vai melhorar Eu tenho fé que vai melhorar Entendeu? É... Mas é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Ativar o sininho de notificação Que pra não perder nada Que eu posto, tá bom? E já deixa aqui no comentário Se eu for pitch Você acha que é menino ou menina Olha aqui, ó Então é isso Beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Amém.